E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal GLCast, hoje um GL News um pouco diferente, vou deixar o Gabriel explicar aí pra vocês. Fala galera, aqui eu falo o Gabriel, e vocês veem que já começa diferente porque o Luca dessa vez começou apresentando, na verdade é um GL News, mas ao mesmo tempo não é um GL News, porque dessa vez a gente tá junto, a gente vai passar as duas notícias, né, as duas, na verdade vai ser mais uma opinião nossa do que notícia, do que tá acontecendo no mundo dos games, especialmente no mundo dos games, né, então bora lá, a gente vai chamar isso de GL News porque tá saindo no sábado, igual o normal, mas a gente vai explicar pra vocês mais ou menos o que vai acontecer agora. Bom galera, nessa última semana que aconteceu aí não teve muita notícia relacionada a games, séries, filmes, nem nada, então a gente pegou dois acontecimentos assim, mais bombásticos da semana, relacionado com games, e aí eu vou deixar o Gabriel explicar um pouco mais porque ele tem um pouco mais de propriedade nesse assunto. É galera, primeiro que esse vídeo aqui não vai ser um vídeo fofinho, não vai ser um vídeo, ah galera, comprem Cyberpunk, porque é o gote, é o melhor jogo do ano, muito melhor que The Last of Us, muito melhor que Ghost of the Steel, mas não, esse vídeo aqui vai ser uma opinião sincera, minha do Luca, mais minha, porque eu tive a experiência de contato mesmo, eu tive a experiência própria, tanto é que tem vídeo aqui no canal, todos os vídeos que eu fiz eu xingo Cyberpunk, até o primeiro, a minha primeira reação com o jogo, eu joguei meia noite do dia do lançamento, ou seja, eu não sabia como era o jogo, no momento que eu joguei eu falei, que decepção, então bora lá, a primeira notícia, o primeiro acontecimento da semana é sobre Cyberpunk, na verdade o Cyberpunk lançou semana passada, retrasada, não, acho que foi passado mesmo se eu não me engano, e o jogo já veio tudo quebrado, no Playstation 4 base e no Xbox One, porém no Playstation 5, que é a versão do Playstation 4 Pro retrocompatível, e no Xbox One Series S e X também teve seus problemas, no PC tá rodando bem, mas ainda tem alguns bugs, mas vamos falar da versão básica que é o que importa, porque não adianta para mim falar que a versão do PS4 base e da Xbox One base são a minoria, porque não é, você pode ter certeza que a mais de 50% dos jogadores de Cyberpunk são dos consoles agora, entre aspas, da antiga geração, né, então bora lá, o Cyberpunk veio todo quebrado, em questão gráfica é ridícula, em questão de carregamento de textura é ridículo, em questão de bugs é surpreendentemente muito bug, e não é aquele bug engraçado que você dá risada e se diverte, é bug que estraga a sua experiência, então bora lá, já trouxe vídeos aqui, escrichando, falando um monte do Cyberpunk, o jogo tá ridículo no PS4 base, não dá nem pra jogar, não dá vontade de jogar, sabe, você fica com tontura, de tanta textura que não carrega, de tanto bug que acontece, você fica com tontura de jogo, a primeira notícia é que hoje, no dia 18 de dezembro de 2020, o jogo saiu da Playstation Store, o jogo não está mais na loja da Playstation, e a Playstation já fez uma carta falando que você pode pedir seu reembolso, ou seja, você pode ter jogado o jogo, e mesmo assim você tem direito do seu reembolso, então entra no link da descrição do vídeo de como pedir o reembolso de Cyberpunk, aqui tá aqui no canal, então você já pode pedir o reembolso, eu ainda não recebi o meu, pedi reembolso, era tipo 9 horas da manhã, eu anotei o seu a 5, e até agora nada, agora são 3 horas e 2 minutos da tarde, e até agora nada, mas é isso, o jogo tá todo zoado, eu já pedi meu reembolso, tá todo mundo pedindo reembolso, o jogo não tá mais na loja, provavelmente ele volta talvez em fevereiro, mas é isso. Então galera, mais uma coisa do Cyberpunk, que infelizmente a CD Projekt Red só vem decaindo nesse último mês, é o seguinte galera, durante os adiamentos, pra quem não sabe, o Cyberpunk adiou cerca de 2, 3 vezes, o jogo vai lançar tipo dia 10? Não, a empresa adia pra dia 25, sabe, tipo isso. Então, no período que o jogo adiou, a CD Projekt Red, a empresa do Cyberpunk, ela perdeu 30% no mercado de ações, ela perdeu 30%, galera, isso é muito dinheiro, 30% é muito dinheiro. E o que isso quer dizer? O jogo adiou tanto, que as pessoas que apostavam no Cyberpunk, as pessoas que investiam na CD Projekt Red, ficaram de saco cheio, que já tava rolando, já tava tendo uma palhaçada. Cara, você nunca vai ver, você raramente vai ver, uma empresa nível assim, de elite, tipo uma Rockstar Games, adiando um GTA, adiando uma DLC de GTA, adiando um Red Dead Redemption, ou você vai ver a Nauri Dog, por exemplo. A Nauri Dog, sim, adiou The Last of Us Part II, só que ela adiou por um bom motivo, deveriam ter coisas ruins ali, que ela consertou. Tanto é que o jogo não seria GOT, game do ano, o melhor jogo do ano, e, na minha opinião, o melhor jogo da geração, o melhor jogo da história, se ela não tivesse adiado, sabe? Então não vem com essa desculpinha de que a City Projekt Red só apostou o Cyberpunk porque vocês gamers ansiosos que não aguentam encheram o saco dela. Galera, não existe isso. Uma empresa que era considerada a top 3 do mercado lançar um jogo porque as pessoas estão pedindo. Não existe isso, galera, não existe. A empresa é uma empresa bilionária. Ela não vai ficar com medo de perder alguns players por não lançar o jogo na hora que eles querem. Não existe isso. Quem manda a empresa é o dono, não é a gente, sabe? São os sócios. Então é o seguinte, eles perderam 30% no mercado de ações durante as semanas, durante o mês que o jogo ficou sendo adiado, ali em novembro. E aí, na semana do lançamento, só pra você ter uma noção como o lançamento desse jogo foi conturbado, na semana do lançamento ela perdeu mais 7% e hoje, no dia 18, que o jogo saiu da loja da Playstation, ela perdeu mais 20%. Galera, em um mês, em um mês, a City Projekt Red, que era considerada a melhor empresa, uma das melhores empresas do mercado de games, a empresa que foi responsável por fazer um dos melhores jogos da história, que é The Witcher 3, que é pra fazer a trilogia The Witcher, perdeu 57% das ações. É mais do que... Cara, meu Deus do céu, velho. É muita coisa, é mais de 50%, é mais da metade das ações elas perderam. Então, cara, isso é ridículo, mas eu acho que a gente já falou o suficiente da City Projekt Red aqui no canal, não só no canal, como nesse vídeo. Eu já tô de saco cheio, então agora eu vou passar a voz pro Luca. E aí ele falou um pouco mais sobre o outro acontecimento, que deixou a gente bem decepcionado, mas não tanto igual o Cyberpunk, porque não era um bagulho tão grande assim. E vou deixar aí com o Luca. Bom, galera, um dos outros acontecimentos que aconteceu aí, dos mais impactantes na nossa opinião, foi a DLC Caio Perico, não sei se é assim que chama, se pronuncia, Caio Perico, não sei. Mas, cara, vamos começar. Veículos novos. Teve um carro, uma caminhonete véia, vamos... Por aí, não teve nenhum carro de luxo. Uma caminhonete véia, um barco com um fuzil genérico e um helicóptero lá razoável, que é um buzzer misturado com... Como chama aquele... Aquele Cargobob lá. Não trouxe nada de demais. As roupas, tudo uns trajes feios. E depois chega lá, nossa, Ilha Nova, Ilha Nova, vamos ver Ilha Nova. A Ilha Nova é só um cenário de missão e que também é só um terreno cheio de terra e árvore. Então, cara, pra mim isso foi... Tudo bem que é de graça, é tudo, que a gente não pode reclamar muito, mas, cara, GTA V já deu o que tinha que dar. GTA V não tem mais o que fazer. Acabou esse jogo. O jogo tá morrendo aos poucos. Toda vez é a mesma coisa. Sai um prédio novo, ou um carro novo, você vai lá, faz uma raiz pra comprar os carros novos. É só isso, não tem mais nada. Em 2015, quando saiu a primeira raiz do apartamento, foi legal tudo, mas depois tá cansando, cara. Dentro do cassino, pra mim, já podia ter acabado o GTA V. Mas, tipo, a gente fez vídeo aí tunando... Acho que é Toreador, que chama o carro. E também o... Acho que fez um vídeo sobre as roupas. Cara, não teve nada de demais. A raiz do cassino, ainda que eu acabei falando, foi um pouco mais revolucionário, assim, porque, pô, trouxe o... Trouxe aquele bagulho da roleta, que todo dia você pega um recompensazinha lá, tem uma sopa legal, tem a Penthouse, o Golpe, tem vários... Mas essa do Caio Perico não fez nada disso. Essa do Caio Perico, na minha opinião, foi uma das piores DLC do GTA. Vou deixar um pouco o Gabriel falar agora a opinião dele sobre a Caio Perico, e... Minha parte foi essa. Vamos lá, galera. Deu uma respirada depois de... De ficar tão bolado com Cyberpunk. Eu fico... Na verdade, eu fico mais com dó, porque a CD Projektor já era uma pessoa que acreditava tanto, e aí... Sabe, eles lançam umas coisas dessas, porque eles esconderam, galera. Eles... Eles omitiram de como estava a versão dos consoles básicos. Mas bora lá esquecer esse assunto. Tomara que chegue o Reboa. Se chegar, eu vou fazer um vídeo rapidinho pra vocês. Então, eu vou falar da Caio Perico aí. Caio Perico, a gente não sabe como se pronuncia. Deve ser um nome mais espanhol. A nova DLC do GTA. Até agora, não... Cara, até agora eu não consigo acreditar como a Rockstar teve a cara de pau de dar uma de CD Projekt Red e falar vai ser a maior DLC de todos os tempos do GTA Online. Eu não consigo entender a cara de pau que eles tiveram. Porque a CD Projekt Red falou, Olha como está rodando o jogo no Playstation 4. Mas calma aí, galera. É o Playstation 4 Pro, tá? Ou o Playstation 4 base. Mas eu botei no título do meu vídeo. Olha como o jogo está rodando no Playstation 4. Eu não deixei claro que estava no Playstation 4. E a Rockstar vem e me fala que vai ser a maior DLC de todos os tempos. Mas não se passou de uma DLC clichê ou uma historinha... Mano, desculpa, desculpa eu ter que falar isso. Uma historinha vagabunda que não trouxe nada de novo. Nada. Não trouxe nada de novo. O que você pode falar que trouxe de novo? Ai, um novo mapa. Não. Não é um novo mapa. Só porque você pode andar por ele livremente é um novo mapa? Cara, aquilo ali é uma ilha, velho. Aquilo é uma ilha. A Rockstar, ela sabe fazer novos ambientes. É só você jogar Red Dead Redemption 2 que vai ter um certo ponto na história que você sai ali dos Estados Unidos e vai pra Cuba. Aquilo sim é uma nova localização, um novo mapa. Aquilo sim é uma coisa bem feita. Agora, mesmo em empresa, em 2020. Eu sei que o GTA não aguenta mais também tudo isso. O GTA não é um jogo da nova geração. É um jogo do Playstation 3. Ele não aguenta tudo isso. Mas você me falar que vai ser a maior atualização de todos os tempos se a gente chegar e ser mais uma raiz de clichê que a gente tem que passar sem seguranças via a gente, a gente tem que olhar pelas câmeras como é por dentro. É ridículo, velho. É ridículo. Mano, é uma das piores decepções que eu já vi que a Rockstar já fez. Óbvio, Rockstar não vai se ferrar o quanto a CD Projekt Red se ferrou com Cyberpunk. Mas é ridículo você vender um negócio que vai ser o maior de todos os tempos. Isso é um negócio clichê, galera. Eu vou ser bem sincero. Isso é uma coisa que eu e o Luca pensam. Não sou só eu. GTA V já deu. GTA V é um jogo maravilhoso. GTA V, na minha opinião, é o produto produto da cultura pop. É o maior produto da cultura pop, nerd e tudo já feito na história. É o maior jogo já feito na história. Vocês têm noção? O GTA V vendeu sete milhões de cópias em 2013. Óbvio, Cyberpunk Cyberpunk vendeu? Vendeu. Mas Cyberpunk tá sendo... Vendeu mais? Vendeu mais. Sabe que Cyberpunk tá sendo feito desde 2012, 2013. Sabe? E eles venderam como um dos melhores jogos de todos os tempos. Agora GTA V, a Rockstar não precisou nada. A Rockstar só precisou existir e falar a gente tem Sandras, a gente tem Sandras, a gente fez o 4, a gente fez o 3, a gente fez o S-City, a gente fez o Red Dead Redemption 1, a gente fez o Bullion, a gente fez... Como que é o nome daquele outro jogo lá? Max Payne. De Defetive? É, Max Payne, mas tem outro lá que saiu até remasterizado, remake. Ah, eu lembro. L.A. alguma coisa? Vai tá aí na tela o nome. L.A. alguma coisa? L.A. alguma coisa? L.A. nor, não é? L.A. nor. Isso, isso mesmo. É, isso aí. Mas, cara, como que a Rockstar tem... Mano, a pachurra de falar que é a maior DLC de todos os tempos e não chegou em nada de novo? É o seguinte, galera, a gente é um canal de opinião. Se vocês quiserem escrever nos comentários a sua opinião, se você quiser debater sobre nossas opiniões, pode chamar. Se você chegar xingando, tipo, a gente vai não perder nosso tempo. Mas, se você quiser debater, se você realmente acha que essa foi a maior DLC de todos os tempos, ou se você joga num console base de Cyberpunk e acha que o jogo está bom, a gente tá, mano, de braços abertos pra vocês comentarem. A gente até agradece se vocês comentarem pra poder debater sobre isso. Mas é isso, galera. Acho que eu não tenho mais nada pra falar. Eu já tô... Cara, eu já tô de saco cheio de empresas gigantes decepcionarem esse ano. Sabe por quê? É Square Enix decepcionando com o Marvel Avengers. Não foi ela que fez o jogo, mas foi ela que publicou. Ela sabia como tava dizendo. É Square Enix, né? Eu não tô errado. É Square Enix, ou é Konami? Não, é Square Enix, é Konami. Konami é do péssimo. Os caras venderam o jogo. Venderam não, né? Porque eles nunca prometeram nada, mas como que eles pegam a maior franquia dos últimos anos do mundo nerd e faz um jogo medíocre, um jogo pra só... Um jogo pra vender, um jogo pra ganhar dinheiro. É isso que foi o Marvel Avengers. Um jogo pra ganhar dinheiro. É isso, cara. Eles tentaram imitar uma gameplay de God of War, do novo God of War, que só funciona com o novo God of War e ficou ridículo. Ficou ridículo. O Thor é a cópia do Kratos, cara. O Thor é a cópia do Kratos na jogabilidade. Não, e eu... Eu queria trazer um ponto aqui que, infelizmente, a gente tem que parar de se iludir, tá ligado? Eu acho que, ultimamente, estão vendendo muita ideia e menos execução. Então, tipo... Diga, galera. Eu não sei... Eu não digo parar de se iludir, mas não cria hype. Eu espero o negócio sair, dar uma olhada, depois você gasta o seu dinheiro, porque, cara, essas coisas são muito caras. 250 pá um Cyberpunk pra você ter que esperar 10 pets. Mas não é 280, né? Então, velho. Então, tipo... Eu acho que a gente tem que parar um pouco com o hype. Não confiar mesmo em ninguém. A história... A empresa pode ter uma linda história, mas deixa isso de lado. Cada jogo é um jogo. A Ubisoft acerta, erra, acerta, erra. Mas tem uma hora que a gente vai acabar confiando, tá ligado? Eu acho que toda empresa ainda vai recuperar. Eu confio na CD Projekt Red, eu confio na Rockstar com o possível GTA 6, mas eu acho que, tipo, a gente tem que parar de ficar botando muita fé. Esse bagulho tem que ser, tipo... É que nem futebol. Vai ter a fase ruim e a fase boa do time. A empresa tem só fase ruim e só fase boa. A Ubisoft, recentemente, também, deu umas mancadas com os jogos aí. O Assassin's Creed vai rolar, agora um sucesso. O Far Cry 6 é um jogo extremamente esperado aí, com o elenco de primeira aí, com o Giancarlo Esposito, até no jogo. Então, eu acho que, tipo, a CD Projekt Red vai se redimir e, com certeza, o GTA 6 está vindo, porque não é possível o GTA 6 durar mais 15 anos, por exemplo. Então, era isso que eu queria dizer, basicamente. Bom, galera, é igual o Luca falou, é isso que eu ia falar também. Eu acho que, tipo, Cyberpunk 2077 foi a maior prova na história de que não importa a empresa, não importa o jogo. Galera, o McDonald's, olha, olha, olha a minha, olha a minha, olha o que, olha onde eu vou chegar, fica vendo. O McDonald's e o Burger King existem há anos, há dezenas de anos. E essas duas empresas vendem na TV um lanche que se você chegar lá, não é tudo aquilo, sabe? Mas nos videogames é totalmente diferente, galera, vocês precisam parar, a gente precisa. Agora eu vou me incluir nessa. Nós precisamos parar de acreditar em qualquer empresa, tá? Eu amo a Naughty Dog, eu amo a Naughty Dog. Cara, eu já joguei, sei lá, 89% dos jogos da Naughty Dog, já, já joguei os dois da Last of Us, já joguei toda a saga de Uncharted, incluindo Lost Legacy, mas, cara, a gente precisa parar de acreditar em todas as empresas, ok? Se a Rockstar lançar um GTA VI, galera, eu sei que vai ser, talvez, o maior anúncio da história dos videogames. Mas, galera, segura, não, provavelmente, na época, vai ser 300 reais. Não gaste tanto dinheiro na pré-venda, vamos esperar sair o jogo. Eu vi relatos de pessoas que compraram Cyber... Ó, é sério isso. Eu ouvi relatos de conhecidos da minha família que compraram Cyberpunk 2077 em 2018. 2018, tá? dois anos esperando um jogo que você já falou. Ok? Então, espera o jogo sair e depois você vê se você vai comprar. Ok? Porque Cyberpunk, sim, foi uma decepção. Eu tinha medo de falar ali nas primeiras semanas, mas agora eu não tenho dúvida nenhuma de que foi uma decepção. Tanto é que não adianta você enfim falar, ah, mas no meu PC de 47 mil reais, dólares, quer dizer, você tá rodando liso. Qual que é o problema de Cyberpunk? Ok? Porque você é a menoria, cara. Você tá no Brasil, você não tá nos Estados Unidos que com 300 dólares você compra um PC que rode jogos de nova geração. Demorou? Então é isso, galera, esse foi o nosso recado. Vou deixar, coloca aí se ele tiver alguma coisa pra falar, eu já tô de saco cheio. Como ele disse, empresas erram e acertam e a gente torce, a gente que é gamer sempre torce pra uma empresa se dar bem. Ok? Nunca vamos torcer pra uma empresa falir ou pra uma empresa se dar mal porque, por exemplo, até o Tail já teve jogo que foi jogo do ano do Walking Dead 2012 e ela faliu. Ok? Empresas grandes como a própria Cities Project Red decepcionam. Empresas grandes como a Capcom. Galera, a Capcom é uma empresa gigantesca, decepcionou. Um ano ela acertou em 2019 com Resident Evil 2. Eu joguei, zerei, um jogo fantástico que ocorreu, jogo do ano. Porém, em 2020 ela trouxe Resident Evil 3 que foi uma decepção total para os fãs. Então, empresa acerta às vezes dependendo da empresa mais erra do que acerta ou mais acerta do que erra mas a gente não pode criar hype como o Lucas falou até pode porque criar hype não quer dizer que você vai comprar o jogo. Mas galera, não compra jogo na pré-venda, tá? A pré-venda, a verdade é uma só, a pré-venda é uma beta fechada vamos dizer assim para os jogadores jogarem, testarem se o jogo tiver ruim e a empresa vai lá e arruma depois de dois meses. Então é isso galera, eu cansei, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal se você ficou até aqui porque o vídeo ficou longo. Tamo junto, é basicamente o que o Gabriel disse aí, todo mundo erra certo, a gente espera muito a redenção dessas duas, a Rockstar nem tanto que a gente só espera o GTA 6, mas a City Project Ready, mano, eles têm que consertar esse jogo. Então essa foi a nossa opinião, por favor, deixem aí seu comentário se você discorda, se você concorda, muito obrigado por ter assistido até aqui, fiquem ligados aí para mais, um abraço e fui!